É nossa missão fiscalizar todas as atividades com produtos controlados pelo Exército Brasileiro conforme a Constituição Federal. Essa nova fase da Operação Controle foi executada em 58 municípios do Estado de São Paulo, contando com o efetivo de 70 militares do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. As equipes fiscalizaram cerca de 200 clubes de tiro e empresas que realizam o comércio de armas de fogo e munição. A maioria das empresas estavam cumprindo as normas vigentes. Aquelas que apresentaram irregularidades foram autuadas e responderão a processo administrativo, a fim de se ajustarem à legislação. Os clubes e lojas em que foram identificados problemas na segurança tiveram seus produtos apreendidos. A fiscalização de produtos controlados contribui para a segurança da sociedade brasileira.